Fala galera que tem falar E eu tenho 13 anos, sou de Contagem Minas Gerais Esse é meu aquário Bem, ele tem 1,50m por 60m por 70m de altura Eu estou gravando com a luz rosa Porque se eu usar a luz rosa e a azul fica muito branco Se eu usar só a azul fica muito azul Então eu prefiro usar só a rosa São duas T5 rosas e duas T5 azuis De peixes eu tenho um Royal Grama Um Baianos Um Cardinal Pijama Um Casal de Ocelaris Sendo um Orange e um Black Uma Estrela Que não é um peixe né Mas tudo bem, eu estou falando também Dos invertebrados no caso Eu tenho a Estrela Eu tenho vários niches Mais de 40 se não me engano Tem um Pimpino do Mar que ele está lá atrás Aqui um Cardinal Pijama Baianos A Estrela O Black O Orange Eu tenho também um Friedman Que não está querendo aparecer Apareceu ali Ele fica próximo à toca do grama E eles não brigam Eu tenho também vários Paguros Cerca de 20 Eu também tenho dois Alphiolos Um Vermelho e um Preto Também tenho um Blenium Bicolor Que não está querendo aparecer por algum motivo O Casal de Watkins também Que também não está querendo aparecer É o Peppino lá atrás Baianos Aqui no Pijama Um dos Paguros É o Friedman lá atrás Aqui estão os Watkins Aqui eles aparecem O Blenium Bicolor também Acima da toca dos Watkins Mas na posição Dá para ver a maioria dos Piches Me desculpa se estiver dando Dando um pouco de reflexo Então galera Vamos para os equipamentos Essa aqui é a Bomba Maxpect Jai XF-150 Mas eu não uso ela em 100% A iluminação eu mostro logo logo Porque eu vou pegar um banquinho E vou subir Bem Vou mostrar meu Samp também Desculpa Deve estar escuro Põe Agora sim Bem Eu uso o Shark Bag Esse Skimmer É para aquário de 120 litros Ele está um pouco sub-dimensionado Porque esse aquário tem cerca de 150g de Samp Mas é provisório As rochas Que eu uso para fazer mudas Do nano lá em cima Porque isso aqui praticamente não tem coral Inclusive eu não mostrei o coral Eu vou mostrar no final do vídeo Que é um Mushroom Hair Mas só ele aqui mesmo Bem aqui é onde ficam as cerâmicas E a bomba de recalque Dentro desse pote Eu coloquei várias cerâmicas Aqui Tem Miracle Baby Ocean Tech E Boil Também é um ótimo refúgio Para o Scopeca De Ampipos Pode deixar que depois eu fecho Aqui é um Uma espécie de recipiente Que eu queria ir para alimentar as estrelas Está até um pouco sujo no fundo Mas eu faço uma gelatina E uso para alimentá-las Coloco aqui dentro E coloco a estrelha em cima Aqui no Samp no caso Aí ela come Depois eu devolvo ela para aquário Essa bomba aqui também é provisória Eu tinha uma de 3.500 litros horas Mas Ela queimou Eu acredito que Porque eu já estava usando ela há 5 anos Tipo comigo Ela É comigo Só comigo Ela tinha 4 anos Eu comprei esse aquário usado Então Eu acredito que ela tem Mais de 5 anos Então agora eu estou usando uma bomba De 1.600 litros hora É Não É, está tocando Está tocando Mas eu tive que Fechar essa caída A água Ela caía Tanto por ali Quanto por aqui Caía por duas botas Mas a bomba Não aguenta jogar tanta água assim Aqui caiu A bomba não aguenta jogar tanta água assim Então eu tive que desligar uma das botas Intereditar ela É Isso aqui foi uma gambiarra que eu fiz Porque a mangueira estava mais grossa para a bomba E mais fina para esse bocal Então não deu para encaixar Eu tive que usar uma fita isolante aqui E aqui Eu tive que usar uma abraçadeira Para ela fixar Está meio desorganizado o santo Galera Aqui estão as rações Não todas Porque algumas estão lá em cima Apesar que lá em cima não tem mais peixe Vocês vão ver Então galera Esse é o maior Aqui está o Mush E eu vou finalizar o vídeo com o maior aquário E vou mostrar o Nano Rapidamente Ah, e o Friedman gosta de entrar na bota Intereditada Não sei porquê Mas ele gosta Então galera Antes de passar para o Nano Eu queria mostrar aqui a parte de cima do aquário Eu já adianto que ele não está com Com nenhuma das lâmpadas luminárias Ele está com uma lâmpada Que é do teto aqui mesmo Aqui como vocês podem ver Localizado em cima do aquário Justamente porque já está tarde Para falar a verdade Eu estou gravando isso aqui depois de gravar o Nano Eu só vou encaixar antes Vou mostrar aqui para vocês As lâmpadas Não sei se deu para ver Porque eu só coloquei isso O celular debaixo delas Porque não dá para colocar o braço lá debaixo Tem algumas contas aqui Eu coloquei aqui Provisariamente Um sifão Que eu usava na água doce Mas não uso mais Em água salgada Um alimentador automático Para quando eu preciso Essa gambiarra que eu fiz Mas funcionou E aqui uma pedrinha Que eu tinha colado em coral Mas ele acabou soltando Então eu deixei a pedra aqui Para levar o coral para a coral de cima Antes de tudo Eu queria pedir desculpas Porque o vidro ficou um pouco tremido E também falar de uma coisa Que eu acabei esquecendo Eu tenho apenas 3 anos de aquarismo marinho Eu comecei com o Nano Mas de aquarismo de água doce E o marinho Eu tenho 8 anos já Porque eu ganhei meu primeiro aquário Quando eu tinha 5 no meu aniversário Eu vou fazer 9 Esse ano Quando eu fizer 14 anos Em maio Eu vou fazer 9 anos de aquarismo Mas então galera Agora eu vou passar para o Nano Porque está ficando muito longo esse vídeo Sério Acho que deu mais de 10 minutos Então passou 2 minutos do tempo limite Então vamos para o Nano Então galera Esse é o Nano Pode perceber que alguns corais estão fechados Porque eu já estou gravando esse vídeo E já são meia noite e 21 Eu fiz uma manutenção na aquara agora há pouco E ela já deveria estar apagada Ela até apagou por um tempo Mas eu reacendi Por isso alguns corais estão fechados Por isso alguns corais estão fechados Cheia de pulsantes que só pulsa quando quer Mas pulsa Mush Esse aqui é um mudinho Ele está colônia fechado Lista polips Leather devil hands Leather green polips Mais palito Mas palitoas Hammer Pode perceber que o vidro Não está muito Vamos dizer assim Limpo No quesito Alguas calcárias Mas é porque o vidro Fica refleto De copépolis Porque não tem peixe Nesse aquário Eu fico com dó De me raspar Como você pode perceber São muitos Muitos mesmo Em todo o vidro Porque todos os peixes Que estavam nesse aquário Eu transferi para o outro Então Os copépolis estão aí Inclusive Tinha uma família de ampi Pode ser reproduzido por aqui Mas eu acho que ele já Se mudava Clóvis brown Orelha de elefante Montípora Bem Eu uso uma luminária Que tem Uma T5 branca Uma T5 azul De circulação Filtragem E a TS Eu uso um ranguinho É praticamente uma TS Porque as algas Filamentais Elas se desenvolvem ali E eu removo E elas só se desenvolvem ali Exceto por algumas algas Que se desenvolvem ali também Mas então galera É isso Eu não posso me estender muito Porque O limite são 8 minutos Se eu não me engano Se bobear Eu já até Me estendi Já até passei disso Mas então galera Deixa o like aí Por favor Vai ajudar bastante Eu quero muito ganhar essa bomba Porque vai ser um equipamento A menos Que eu precise trocar E assim Eu posso investir mais No skin E na luminária Porque eu me engano No trabalho Então eu tenho um pouco De dificuldade Para conseguir as coisas Geralmente eu compro Com o dinheiro Dos corais Que eu vendo Mas então galera É isso Deixa o like aí Por favor Vai ajudar bastante E fala Tchau